Música O programa ao bem destaque veio até a sessão de São Vicente, onde está acontecendo um colégio de presidentes de toda a região da Baixada Santista. Vamos conferir. Música Converso agora com o doutor André Ize, que está à frente da sessão de Cubatão. E eu pergunto, doutor, primeiramente é um prazer tê-lo aqui. Quais são os desafios serem traçados nesse próximo triênio? Olha, o prazer é tudo meu. É trazer esclarecimento para a advocacia e para a população em geral. Os desafios são muitos. A advocacia está unida. Isso comprova a reunião extraordinária hoje aqui, traçando o perfil e os objetivos do que os dirigentes de ordem pretendem para o futuro da advocacia. Implantamos agora recentemente lá em Cubatão a emissão do certificado digital e firmamos e implantamos o convênio da OAB com a Prefeitura de Cubatão. Isso é serviço para a população e trabalho para a advocacia. Professora, aproveito e pergunto, qual o objetivo no colégio de presidentes e qual a importância da interação entre a região toda? Olha, aqui nosso colégio é composto por 12 subseções, conhecido como colégio da área 5. Então abrange as subseções de Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Miracatu, Bertioga, São Vicente, enfim. São 12 subseções e estamos aqui empenhados na união da classe, travando discussões para melhoria e para a advocacia avançar cada vez mais. Muito obrigado, parabéns. Legal, obrigado. Prazer todo meu. Sucesso a todos. Conversa agora com o doutor Aislan Queiroga, que é secretário-geral da seccional do Alberto do Estado de São Paulo inteira. E hoje ele veio prestigiar e, na verdade, até comandar aqui o nosso colégio de presidentes aqui na região. Doutor, qual a importância da região se unir em prol da advocacia? É sempre importante que os colégios de presidentes se reúnam para discutir as questões estratégicas de toda a região em favor da advocacia. Baixada nós temos aqui 12 subseções que compõem este colégio e é importante que essas reuniões periódicas sejam realizadas para que os presidentes entre si conheçam as dificuldades de cada região e, às vezes, lutem também por alguns pleitos que são comuns a determinadas subseções. E quem ganha com isso é a advocacia como um todo. Lógico, cada um, cada região tem a sua peculiaridade. Agora, em conceito geral, quais são os objetivos traçados aí pela seccional? Porque há muitos problemas que a advocacia passa e o Estado está à frente de tudo. E como é que, nesse próximo treino, o que a gente pode esperar? Na verdade, nós temos um projeto de descentralização administrativa em que as decisões nesta gestão não são mais tomadas pela seccional a afetarem diariamente as subseções pelo Estado de São Paulo. Nessa nova gestão, nós esperamos trabalhar em conjunto com os avanços e com os pedidos praticados pelas subseções para, aí sim, após a análise da seccional, traçarmos um plano de estratégia de trabalho em conjunto que será implantado. É uma nova visão administrativa porque nós, nessa gestão, pretendemos dar o empoderamento das subseções que é, de fato, onde os problemas têm que ser resolvidos, onde os diretores são cobrados diariamente pela advocacia e precisam desse suporte da seccional, então, para poderem realizar essas grandes obras em favor da advocacia no Estado de São Paulo. Pessoalmente, como advogado, isso eu acho um grande efeito porque sempre esbarramos, para quem é em cidades menores, sempre esbarram em problemas locais e que são estranhos, às vezes, da nossa seccional. Perfeito. E daí a importância também dos nossos diretores, todos os diretores da seccional, nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, eu como secretário-geral, nossa secretária adjunta Margareth e nossa tesoureira Raquel, estarmos antenados com as necessidades das subseções e saindo dos nossos gabinetes para ir até as subseções e entender qual é a dificuldade, qual é o projeto, qual é o propósito de cada uma dessas lideranças, para juntos tentarmos implantá-los aí em favor da advocacia. Obrigado pela presença e parabéns pela iniciativa. Obrigado, parabéns pelo espaço, parabéns à advocacia da Baixada Santista. Converso agora com o doutor Luiz Gustavo, presidente da subseção de Iguape. Doutor, primeiramente, é muito importante a região se unir em prol da advocacia, né? Sim, na verdade essa união é uma coisa que a gente está prezando, desde o primeiro colégio de presidentes, gestão nova, seccional, maioria das gestões também do Vale do Ribeira e Baixada Santista, que compõe a área 5, gestões novas, a ideia é unir os presidentes, não há muitas divergências e não há também superioridade só por número de inscritos. Então, todos os presidentes têm direito a um voto e isso tem o peso, seja Iguape, seja Santos, tem o mesmo peso nas votações. Essa é a importância da união do colégio. Que bom, e imagino que uma subseção menor com Iguape passa por muitas dificuldades. E agora, quando você tem iniciativas com essa e até da centralização que foi colocada aqui, é importante porque ganha uma repercussão maior e você sente mais pela igualdade para requerer e ajudar os advogados da região, né? Em conversa com o secretário-geral, ele falou do projeto de descentralização. Para as subseções com menores inscritos, é muito importante porque dá uma autonomia maior para a subseção, não é? Sim, na verdade, o que eu sempre digo é que a subseção menor com menos inscritos, ela tem suas peculiaridades. E até na questão da região do Vale do Ribeira, ser considerado o nordeste paulista pela sua condição financeira, é importante que seja vista a sua peculiaridade. E o presidente Caio vem atendendo as demandas por região, não comparando grandes centros com pequenas cidades. Isso é importante para a gente ter as nossas demandas atendidas. É importante para a advocacia local ter essa autonomia, se sentir tão importante como a subseccional que é o mundo, né? A advocacia deve ser valorizada no seu todo, não somente nos grandes centros. O papel do advogado perante ao cidadão é de relativa importância para cada cidade. O advogado é o braço direito do cidadão, independente se na cidade pequena ou nas grandes cidades. Vou conversar agora com a tesoureira da subseção de Bertioga, a doutora Malise Costa. Doutora, primeiramente, é um prazer tê-la aqui. Prazer, realmente. Doutora, se comenta aqui nesse colégio de presença a importância da descentralização e a maior autonomia das subseções menores, como é o caso de Bertioga. Qual a importância disso? Com certeza é importante, porque cada subseção tem uma peculiaridade, né? As necessidades das subseções e cada diretor sabe, o diretor ou advogado da subseção sabe a necessidade que a gente tem, né? Então, ter a autonomia, a gente consegue ir atrás e melhorar a advocacia local. E quais são os planos e projetos que tem a subseção de Bertioga no próximo triênio? A subseção está crescendo, né? Ela é nova, tem cinco anos e temos uma faculdade, está saindo bastante advogado novo. Nós acabamos de trocar de sede e o principal foco aqui é a melhoria da casa. Lógico, sempre em busca de melhorias diversas para a advocacia local. Conversa agora com a conselheira estadual, doutora Ana Paula Mascaro, que é conselheira pela subseção de Cubatão. Doutora, primeiramente, um prazer tê-la aqui. E eu gostaria de perguntar qual é a importância do conselho ter uma conselheira da região representando a advocacia do Cubatense? O papel do conselheiro é muito importante para a advocacia e para o conselho, para a diretoria seccional, porque é a integração entre a diretoria que é o que administra a ordem dos advogados do Brasil, no nosso caso, da seccional paulista, que é a maior do mundo, e a distribuição das informações e as soluções dos problemas que surgem na base, que são as subseções, esse contato entre os advogados e toda a sociedade e a presidência da OAB e toda a sua diretoria, a integração é feita através dos conselheiros. Por isso que tem essa distribuição por cada subseção, para que possa ser uma administração homogênea para toda a advocacia. Eu tenho feito uma pergunta recorrente, mas eu acho que é importante perguntar a todos, com relação à descentralização. Descentralização muda o conceito que existia até agora da advocacia. Qual é a sua visão sobre isso? Então, a advocacia está passando por uma transformação muito grande, porque é a primeira vez na história da OAB São Paulo que é eleito um presidente do interior. Então, o que isso representa? A advocacia hoje está muito mais representada perante a diretoria e quem administra os interesses do advogado e quem tutela pelos interesses da sociedade e que faz essa busca pelas conquistas civilizatórias, que é papel da advocacia proteger. Então, quando você tem essa descentralização, você consegue tirar os problemas que antes eram concentrados na capital e você consegue trazer onde toda a sociedade se encontra hoje pelos quatro cantos do país. Te agradeço e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a vocês também por dar cobertura nesse evento e que a advocacia possa ajudar a sociedade e a gente esteja sempre de portas abertas para o jornalismo, que nos ajuda muito nisso. Conversa agora com o doutor Gonçalo Menezes, presidente da subseção de Paragrande. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui e parabéns pela iniciativa. E eu pergunto, a subseção de Paragrande é uma subseção que cresce bastante, né? E uma pergunta que eu tenho feito a todos os presidentes, com relação à descentralização, qual a importância dela para as subseções? É de suma importância. É um compromisso de campanha do presidente Caio Augusto, onde as subseções menores, elas têm mais autonomia de transmitir aos seus pares, aos advogados inscritos em suas subseções, os seus anseios. Então, essa ideia magnífica da seccional, permite com que a seccional converse, dialogue com os cantos mais remotos do estado de São Paulo e é uma iniciativa que o nosso colégio de presidentes, composto pela Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, apoia sobremaneira. E aí eu pergunto, ou seja, para saber quais são os desafios que uma subseção com Paragrande que cresce, porque a faculdade, lá agora, enfrenta nesse próximo triênio? Sem dúvida alguma. A Praia Grande é a cidade da Baixada Santista que mais cresce e esses dados são evidenciados pela mídia local diariamente. E com isso, só aumenta o desafio da nossa subseção de acompanhar esse crescimento. Mas, graças a Deus, para atender esse anseio da classe, nós contamos hoje com 31 comissões de trabalho, são 182 advogados que ocupam essas comissões de trabalho, que trabalham diuturnamente em prol da advocacia local e com essa união de esforços, com essa comunhão de entendimento, é que estamos no segundo mandato, fomos reconduzidos a trabalhar em prol da advocacia local e agora com essa oportunidade de representar o Colégio de Presidentes Área 5 que acompanha a nossa região. Então, esse desafio de acompanhar o crescimento da nossa cidade também agora está ampliado com esse desafio de representar o Colégio de Presidentes da nossa região. O desafio esse, já que é o segundo mandato, já passou por uma transformação do procedimento eletrônico para o que vem agora e são transformações consideráveis do que está acontecendo na advocacia e a gente tem que estar bem preparado para enfrentar isso, né? Com certeza, né? A gente tem que acompanhar. O direito é dinâmico e a informatização está sendo de forma crescente. Então, o presidente de subsessão tem que estar antenado, trazer cursos de atualização, permitir que os nossos advogados inscritos contem com equipamentos de qualidade para poderem operar, aqueles que não têm condição de terem um escritório. Nós temos um escritório compartilhado na nossa subsessão. Então, são desafios constantes que o presidente tem que estar acompanhando de acordo com a realidade local e tentar minimizar essas dificuldades e atender os anseios aquais. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, viu? Foi um prazer. Parabéns ao presidente Rodrigo Julião pela sensibilidade e por trazer a voz à advocacia de nossa região. Conversa agora com o doutor Bauer, presidente da subsessão de Itaien, que compõe aqui o Colégio de Presidentes. Primeiramente, prazer eu tê-lo aqui e eu pergunto a importância dessa iniciativa para a região. Olha, bom dia. Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante porque nós, representantes de ordem das subsessões, temos o interesse da valorização da nossa classe, da advocacia e também da união dos advogados. E o Colégio de Presidentes, área 5, que é a nossa região, Vale do Ribeiro e Baixada Santista, representa muito isso, essa força com o interesse da valorização da nossa classe. Doutor, eu estava conversando aqui fora sobre o crescente número de processos da região. Como enfrentar esse desafio? Porque eu lembro, há alguns anos atrás, era tímida o número de processos da região e tudo mais. Em Itaien, especificamente, cresceu muito. Como ajudar isso? Como enfrentar esse desafio? Nós estamos frente ao AB, justamente lutando por isso e fazendo incursões no tribunal, juntamente com o presidente da seccional, Caio Augusto, para que a gente possa, pelo menos, minimizar a amorosidade do processo e da tutela dos jurisdicionados. Então, para nós, essas incursões e a força dos colegas da advocacia é muito importante para que a gente tenha um resultado efetivo. Hoje nós temos o processo digital, que foi um grande avanço e está trazendo para nós uma movimentação maior e reduzindo um pouco a amorosidade. Mas ainda temos uma leva, um saldo de processos físicos, que ainda demandam muito mais tempo. Então, são ações diárias e permanentes para que a gente possa efetivamente trazer um resultado melhor para a advocacia e para cada um dos cidadãos que necessitam de ter os seus direitos e garantias tutelados. Nesse sentido, para finalizar, a descentralização vem, é um ponto importantíssimo para dar autonomia para as subsessões, não é? Com certeza. E a visão do atual presidente seccional é nesse sentido, de dar autonomia para as subsessões e que, dessa forma, a gente também dá autonomia para os advogados, para as composições que nós queremos dentro da nossa subsessão e, dessa forma, não só unir, mas também integrar cada um dos advogados e advogadas no trabalho da nossa gestão e também no trabalho da gestão da seccional São Paulo. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Olha, foi um prazer. Muito obrigado a vocês e, com certeza, nós trabalharemos aqui para que a gente possa realmente valorizar a advocacia e ter uma advocacia que realmente nós queremos. Muito obrigado. Conversa agora com o doutor Hélio Marcos, presidente da subsessão de Peruíbe, que aqui está acompanhando o Colégio de Presidentes. Primeiramente, obrigado pela presença e grande iniciativa, né? Integrar toda a região da Baixada Santista para o povo da advocacia, não é? Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é uma honra, um privilégio participar dessa reunião, reunião com valorosos líderes, em que a gente tem a oportunidade não só de identificar nossas necessidades locais, como regionais. É a oportunidade que a gente tem de congregar e de aproveitar essa nova gestão de descentralização, essa gestão de dar oportunidade para que os presidentes de subsessões possam, junto, identificar melhores oportunidades para a advocacia. É, e esse é um ponto importantíssimo, você estava comentando com os outros presidentes, a voz às subsessões menores, que clamavam por essa oportunidade, que sofriam porque havia uma distância muito grande. Qual é a importância dessa voz? É imensurável, porque realmente aqui não há grande e pequena subsessão. O presidente da subsessão com menor representatividade tem o mesmo peso, a mesma voz dos presidentes das maiores subsessões. Então, Santos, hoje, nossa maior e valorosa subsessão, tem o mesmo peso da subsessão de Jacupiranga, do Vale do Ribeira, Peruíbe, e assim por consequência. Nós somos muito respeitados, valorizados, e não para a vaidade pessoal, mas sim para demonstrar que os colegas das pequenas subsessões têm vez, têm voz e têm importância na OAB. Isso é importantíssimo. A isonomia, nesse caso, ela atinge outros patamares, porque antigamente você ficava distante, você tinha dificuldade com o advogado, e até a sala da OAB não existia nada, não existia isso, e hoje a gente vê que com essa descentralização que está para acontecer, certamente todos serão no mesmo patamar. Perfeito. É a oportunidade que a gente tem de trazer as necessidades locais de cada subsessão e de aproveitar essa troca de ideias com presidentes já antigos, presidentes experientes, valorosos, e discutir necessidades locais, pontuais e regionais. E, literalmente, a seccional vem nos dando um apoio muito grande, vem nos valorizando, e essa troca de ideias, essa interação muito forte, essa união entre todas as subsessões, entre a nossa região, é realmente muito importante, muito legal. Agradeço pela atenção e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, um abraço aos colegas, estamos à disposição. Converso agora com o doutor Helder Piedade, presidente da subsessão de Jacupiranga, que estava dizendo que era distante, porém importante, distante, porém importante, Jacupiranga, e é uma região que necessita, como as outras, dessa descentralização, vem muito a calhar, né doutor? Claro, essa união, essa nossa demonstração de força no colégio, um colégio muito grandioso, como o nosso aqui da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, acaba nos trazendo, logicamente, muitas vitórias para o vale. O vale distante, o vale sempre numa região, de certa forma, esquecida, mas hoje é uma região que tem potenciais de riqueza muito, muito grandiosos. E na advocacia também, muito pujante, são quatro subsessões que abarcam o vale. A nossa subsessão de Jacupiranga, são sete municípios, quatro comarcas, uma das subsessões mais de extensão territorial, uma das maiores do estado. Então, estamos aí, é bom sempre rever os amigos, estar aqui juntos e trocando ideias para o engrandecimento da nossa classe. O desafio maior, quando você tem essa responsabilidade de abranger algo que está distante, porém importante com a tecnologia, quer dizer, não pode estar tão distante, mas está distante geograficamente, né? Exatamente, queira ou não queira, sempre é necessário esse contato, essa proximidade com os amigos. Lógico que a tecnologia nos auxilia muito, hoje são as redes sociais, essa expansão tecnológica tão gigantesca, tão grandiosa, mas é válido estar presente, é válido trocar essas ideias e ir para a nossa região para trazer também as nossas realidades, as nossas peculiaridades. E falar em aspectos locais, quais são as dificuldades detectadas para esse próximo triênio que você vai enfrentar? Porque, como o senhor mencionou, a distância acaba sendo um problema também. Quais são esses objetivos traçados? É hoje, dentro da nossa subsessão, o que nós buscamos sempre é uma maior união dos colegas. Como dito, são sete municípios, são quatro comarcas, nossa subsessão, ela foi agora para a Médio Porte, temos 210 advogados, e dentro disso, buscamos essa sinergia, buscamos um trabalho para demonstrar a valorização do advogado, e não somente a ideia da advocacia em si, no ponto de vista jurídico, mas também levar a missão institucional, o trabalho em sociedade, o trabalho em cidadania da OAB. Eu agradeço pela presença e obrigado pela iniciativa. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos. Conversa agora com o anfitrião, o doutor Eduardo Clima, e eu aproveito para perguntar qual a importância de reunir toda a Baixada Santista no colégio de presidentes, isso é uma integração muito importante para o da advocacia, não é? Muito, a conversa, o diálogo democrático é importantíssimo, porque acaba sendo decidido as coisas, o rumo da advocacia não fica na mão de poucos, o rumo é decidido pelo colegiado, isso é importante para caramba. E essa foi pergunta recorrente minha aqui para todos os presidentes, e com a mesma resposta com relação à descentralização, a importância para os professores menores, essa descentralização, porque ela ganhou uma autonomia muito maior, né? Muito maior, precisa dar exatamente dessa autonomia, a financeira, a administrativa, que a OAB hoje em dia, as subseções, elas ficam mais engessadas, principalmente aquelas que não têm recurso próprio, né? E aí fica mais engessada, e a proposta da seccional hoje em dia, já era de campanha, e ao que parece, eles já estão colocando em prática, essa autonomia financeira e administrativa. Nós, com os advogados há um tanto tempo já, sabemos a dificuldade e as transformações que estão acontecendo agora na advocacia. Como que São Vicente está se posicionando? Porque há muita mudança, inclusive tecnológica. Quais são os objetivos traçados aí pela sucessão de São Vicente? Olha, na verdade, a gente está trabalhando com o que tem e se preparando em cursos e palestras, né? E capacitação do profissional. A parte de tecnologia ainda, a gente tem essa pequena falha, porque não tem nada programado ainda para isso, mas vamos melhorar isso aí, com certeza, mas é que nesse primeiro momento estamos apanhando um pouquinho com esse INSS digital e tal, mas vamos melhorar, com certeza. Certamente, esse é o intuito de todos, essa transformação toda, mas só para finalizar, primeiro agradecendo e parabenizando pela iniciativa do que o Colégio Presente está aqui, eu imagino que a sucessão passa por um São Vicente, principalmente passa por uma transformação depois de muitos anos, e o senhor está à frente e tem uma responsabilidade grande. Eu queria saber pessoalmente como é esse desafio. Olha, eu cheguei aqui em janeiro e encontrei algo que eu não esperava. Tivemos que reformular administrativamente deslocar funcionários, trabalhar, trabalhamos os dois primeiros meses diariamente aqui e o horário inteiro comercial. Ao luar as coisas parecem que estão se caminhando e nós tiramos a OAB antes era fechada a subseção de São Vicente, a gente está abrindo a população em geral, o que é legal. Hoje mesmo, enquanto tínhamos o Colégio de Presidentes aqui em cima, embaixo estava tendo um evento da Secretaria de Desenvolvimento e Emprego da Cidade, o que é fantástico. Então, queremos tirar a OAB de São Vicente do ostracismo, abrir as portas e colocar ela no lugar certo, participando das decisões da cidade principalmente e cuidando dos advogados como tem que ser. Comércio agora com o Dr. Roberto Araújo que é diretor da CAASP e veio aqui abrilhantar esse encontro de presidentes, é muito importante essa iniciativa. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade da fala, nós fomos convidados pelo Colégio de Presidentes para trazer o braço previdenciário da OAB que é a CAASP, a Caixa de Assistência comandada hoje pelo nosso presidente da Vansos. A mensagem para a advocacia de uma forma geral é que a Caixa de Assistência como braço previdenciário está à disposição dos advogados para os requerimentos de benefício naqueles que forem contemplados dentro da legitimidade do pleito, bem como incentivar a prática desportiva e é isso principalmente que nós temos feito agora com muito empenho na nossa gestão e particularmente na minha pasta na CAASP. Isso é importantíssimo para o advogado que tem que saber da importância da CAASP onde ele pode ir lá se ele se necessitar e traz também além do braço previdenciário ter uma interação com o esporte onde há um investimento e a interação entre os advogados. Perfeito. Hoje para se ter uma ideia e às vezes não ter uma divulgação nesse sentido e eu hoje pela oportunidade de falar que eu tive junto aos nossos presidentes de dizer que tem que se levar à visitação do site da CAASP a convivência natural do advogado na hora que ele abre o seu computador porque hoje para se ter uma ideia nós temos quatro campeonatos quatro categorias de futebol correndo conjuntamente ganhamos um campeonato sul-americano agora em Mar del Plata nós fechamos o campeonato de tênis que vai acontecer em Guarujá Santos que vai ser maravilhoso e litoral norte são três etapas inicialmente para a gente poder dar o start de partida nós temos campeonato de tênis que já está no estado inteiro nossa próxima rodada a próxima rodada agora em Adamantina que já foi em Catanduva vai ser em Santos e assim por diante temos campeonato de sinuca campeonato de vôlei campeonato de xadrez e surf e surf quer dizer então hoje teve um colega de Jacupiranga o Helder que é presidente da querida Jacupiranga que torce o campeonato de estilingue que eles tem lá que é uma coisa assim inovadora então qual é o interesse nosso é que a gente incentive porque na conscientização do ser humano de uma forma geral quanto mais esporte ele praticar menos ele precisa de remédio e o advogado ele tem assim aquela o convívio estressante com o direito ele é o protetor do exercício da cidadania ele vai levar para o mundo a visão que o cidadão que pretende a proteção de um direito tem e é importante que nós tenhamos esse conhecimento e às vezes se torna até estressante porque a impressão que a pessoa tem na sua visão de mundo tem que ser muito bem estruturada muito bem encaminhada para que tenha ali uma satisfação do cliente então tudo isso leva a um índice de estresse muito grande uma preocupação uma despreocupação com a saúde que é justamente o que a gente está tentando fazer nós somos em dez diretores nós temos o presidente da BANSO doutora Aline que é vice-presidente secretário-geral doutor Antônio Ricardo a nossa secretária adjunta doutora Paula o doutor Canelas que é o homem do dinheiro lá e os diretores executivos que é a Andréia eu a Raquel Tamacia a Thaís e o Leandro Nava então são gente que se uniu pessoas que se uniram com o mesmo ideal de trazer para a advocacia esse braço previdenciário analisando os pleitos institucionais que estão dentro da previsão estatutária nossa que é a proteção dos benefícios daqueles necessitados e ao mesmo tempo levar a mensagem de que o exercício faz bem para a saúde que especificamente a minha pasta que eu adoro fui presidente de clubes fui conselheiro da ordem por duas gestões fui presidente de subsessão mas a caixa de assistência me dá uma oportunidade nova de abrir uma paixão muito gratificante pela saúde do advogado e é essa mensagem que nós estamos levando quero agradecer ao doutor lembrando ele colocou muito bem aqui é uma doação inclusive reportagens são doações o que ele faz as doações a gente está visa o pró do advogado do colega e por isso a gente se doa muito obrigado pela presença eu que agradeço a oportunidade de falar com o público da advocacia os simpatizantes e os que estão nos assistindo e faça uma visita que é uma visita que eu convido a todos inclusive aqueles que não são do meio jurídico visite o site da Casp conheça a caixa de assistência dos advogados vão se surpreender conversa agora com o doutor Rutinaldo Bastos que é conselheiro estadual e já foi presidente da subsessão de Itaiane por dois mandatos e hoje está aqui no conselho e eu pergunto doutor qual a importância da iniciativa de reunir todos os presidentes da Baixada Santista já que o doutor foi presidente olha primeiro um abraço para você um abraço para todos os amigos desse programa que eu adoro que é o AB em destaque que eu já estive em outras oportunidades estou muito feliz de estar aqui de novo então é o seguinte é uma importância muito grande porque os presidentes de subsessão e também os conselheiros da região eles têm de estar unidos porque inclusive em relação àqueles que são os pleitos que nós temos aqui da nossa região se todos estiverem unidos em torno de um único propósito evidentemente que politicamente para nós é muito melhor e a gente consegue atender as demandas dos advogados então essa união que a gente verifica nessas reuniões enfim essa simbiose existente entre os presidentes da região e entre os conselheiros ela é fundamental para que a gente consiga melhorar a cada dia os serviços que a UAB presta aos advogados e atender os advogados repito nas suas mais diversas demandas eu pergunto já que o doutor foi presidente enfrentou dificuldades subseções menores e tudo mais e a pergunta recorrente minha a todos os presidentes sobre a descentralização agora como conselheiro mas já ex-presidente como se enxerga essa questão da descentralização então a questão é o seguinte é que a autonomia da subseção ela é uma autonomia política importante não é mas do ponto de vista do gerenciamento dos recursos então os presidentes têm uma limitação então nós sempre fomos desde inclusive os meus dois mandatos anteriores a gente já discutia isso naqueles colégios é importante que o presidente tenha um pouco mais de autonomia no que se refere a gestão financeira da própria subseção principalmente em relação às menores porque nas menores a gente fica muito engessado muito dependente de forma direta em relação à seccional então realmente se houver a possibilidade de uma ampliação como eu acredito que vamos caminhar para isso uma maior autonomia no que se refere a gestão financeira da subseção isso vai ser muito importante porque o presidente que está ali no cotidiano que está ali no dia a dia da subseção ele mais do que ninguém sabe onde é necessário investir e qual é a demanda mais importante da subseção naquele momento então eu acho que é um pleito muito razoável repito isso já era discutido antes nós já tínhamos essa demanda no colégio anterior então eu acredito que a coisa tende a caminhar no que depender da gente estaremos aí para apoiar os presidentes no que for necessário eu agradeço e parabéns pela atuação eu que agradeço um abraço para vocês espero aí no futuro próximo estar de novo nesse programa um abraço para os advogados de Santos para os advogados de toda a região e também deixo um abraço carinhoso para os advogados da subseção anfitriã aqui em São Vicente que estão recebendo todo o colégio de presidente e também os conselheiros muito obrigado a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri